Bem-vindos mais uma vez no nosso canal Amantes da Quimbanda. Eu estou passeando perto de Brasília, no entorno de Brasília. Estou aqui com o Pai Jara, um estudioso, ocultista, e que também tem sacerdócio dentro do Conumblé, como o Babalorixá. E onde nós estamos? Qual o setor aqui? Região Leste, Valparais de Goiás. Aqui a casa do senhor já é aberta, já funciona, já toca, né? Sim. Quer fazer um convite para alguém reconhecer a casa antes de entrar no tema? A casa é comandada pela Ialorixá Márcia de Goiás. Ela é a sacerdote responsável pela casa. E a casa não é aberta. É algo restrito. É algo restrito. Então, assim, ela não é aberta a todos. Em algumas festas, eventualmente, sim. Tem os momentos. É, e hoje eu vim aqui porque, além de uma carga de coisas, a gente vai ter três vídeos com esse intelectual, muito interessante a conversa com ele, mas hoje eu vim resgatar a história do Conumblé em Goiás. Porque o senhor faz um trabalho da antropologia, é isso? É, sociologia e a parte de estudo da antropologia dentro de vários aspectos do território do estado de Goiás e engloba também outros estados, porque a pesquisa tem que atingir outros estados, nesse caso. E a gente tem vários enigmas. Então, eu vou me restringir. Eu gostaria que o senhor me contasse a história do Conumblé em Goiás e tocasse os pontos que o senhor acha que é interessante tocar ou não tocar, para a gente poder se conduzir. Como que, pelos seus estudos, como que veio, de onde veio, como que começou, quem trouxe, como que foi? O Conumblé no estado de Goiás, ele hoje era tido como o estado que mais, dentro dos índices de governo, que mais tem intolerância religiosa. E isso também corresponde ao passado, né, dentro da religiosidade nossa. O Conumblé no estado de Goiás, ele sempre foi muito reprimido, né? O Conumblé, ele teve um início onde as pessoas tinham muito medo de expressar que eram canoblescistas de nação, e aí usavam denominações diversas, né? Como cardecista, primeiro, que são os primeiros registros dentro do século XX, constando a religiosidade do estado de Goiás. Depois do cardecismo, houve um impulso para a Umbanda, e nós já chegamos a ter mais de 403 terreiros na década de 70, no Goiás, no estado de Goiás, na região Goiânia, né, metropolitana. E, devido ao preconceito, muita coisa ficou escondida dentro da religião. Então, nós desconhecemos que existem terreiros anteriores a uma grande figura que representa, né, o estado de Goiás, que é João de Abuque. É um grande representante dentro do estado de Goiás. Mas já existia algo antes. Já existia algo antes. Aí nós podemos citar, nós podemos citar o Pedro da Serrinha, né, que já vinha com o Conumblé de Caboclo, onde ele mesmo declara, né, em documentos antigos, que deixava de usar a denominação candomblé, fosse ela qualquer a denominação de nação, pelo preconceito que era na época. Então, preferia usar centro religioso, centro espírita. Já acontecia o culto dos orixás, escondido ali no cardecismo, escondido ali na Umbanda, só não se usava o nome candomblé para não ter ataque. Para não ter ataque. Se usava a denominação de Umbanda, em sua maioria, mas as primeiras representações do candomblé dentro do estado de Goiás não é queto, é candomblé de caboclo, né, então vem aí de uma nação de Angola, né. Temos a Joaninha de Oxum, que também era um candomblé de caboclo, do terreiro, né, juremeira. E temos o pai Joaquim, né, de Xangô também, que é outro representante dentro do candomblé do estado de Goiás, que é da década de 70, né, que foi iniciado em 1974. Então, tem datas bem anteriores a serem listas. Aproximadamente, quanto tempo de candomblé Goiás tem? Quais são os primeiros registros? Os primeiros registros, não como a denominação candomblé, mas de organização religiosa, aí a gente vai para 1783. E quem trouxe, de onde veio? Isso, aí vem a organização dentro dos negros, né, dos negros que foram escravizados no Brasil, e o estado de Goiás, ele trouxe muito essa repressão aos negros, e trouxe disfarçada com o sincretismo religioso, né, porque, como em quase todos os lugares, eles foram obrigados a declarar uma religiosidade cristã, né, católica. Já conseguiram levantar a primeira casa nesse estado, ou a região, onde foi a origem, depois que propagou, ainda não conseguiu levantar a primeira casa? Isso, nós temos, nós temos no estado de Goiás, a própria região metropolitana, em tempos antigos, e temos registros também aqui na região leste, onde tinha uma grande concentração de negros, e onde essa religiosidade ainda tem, tem sinais, né, de construções, construções, e de resquícios, né, do que foi alguns terreiros, ou algumas organizações de terreiro, não ainda com essa denominação nos tempos antigos, aqui no Goiás. É tudo muito velado, a gente não pode citar muito sobre muitas situações, porque existe, de alguma forma, uma intenção de manter isso oculto, né, a gente pode explicar os motivos, ou pode deixar isso sem ser explicado, né. É, e aí o senhor citou uma figura importante, que nós sabemos que não foi a primeira navalha de Goiás, João de Abouque, mas que teve uma contribuição muito grande para o Candomblé. Importante. Importante. Em que? Importante. Como que ele se tornou tão grande? Isso, porque o João de Abouque, ele disputou o que se chama territorialidade, né, com outros sacerdotes que chegaram no estado de Goiás na mesma época que ele chegou, né, e que se colocou com casas abertas. Então, a disputa por território dentro do estado foi determinante nesse sentido. Então, foi a partir daí que o Candomblé passou a ser visto dentro do estado de Goiás. Porque aí começou a deixar de disfarçar lá no Cadecismo, lá na Umbanda, e começou... Então, o João de Abouque é um marco dentro do Candomblé do estado de Goiás, nesse sentido, porque ele representa o fim do medo dos goianos, ou das pessoas que vieram do estado de Goiás, de abrirem seus casos, dizerem, olha, eu sou Candomblé, eu sou de nação, ou eu represento qualquer outro segmento religioso brasileiro. Então, nesse sentido, ele foi importante, né, porque fez com que as pessoas parassem de temer, né, de se esconder atrás de sua religião pelo medo de serem reprimidos, né, porque na época a força policial era muito repressora nesse sentido, né. Então, nós temos hoje, se a gente for ver dentro da FUSSEG, nós temos uma ata em ter a situação nisso, né. A descrição dessa perfeição, nós podemos abrir documentos, então, existem canais de época que são pesquisados para se obter esse tipo de informação precisa, para que a gente não esteja falando com o que a gente tem. Ah, é. E, então, o que a gente tem sobre a história do Goiás, do Candomblé em Goiás, é isso que o senhor falou. Que antecede as datas que nós acreditamos existiu o Candomblé. Nós temos também aí que fazer uma correção dentro do Estado de Goiás com relação às questões das casas mais antigas. Hoje nós temos casas antigas citadas que não são, que são referência, hoje, legalmente... E tem muita casa não registrada. Tem, e tem casas mais antigas do que as que são consideradas antigas. Então, a gente tem que retratar isso para que essas casas sejam representantes de um Candomblé que existiu anterior, bem anterior ao outro, no Estado de Goiás. Isso é uma forma de corrigir a história da nossa religião. O retrato que a gente tem nas nossas paredes não corresponde à história real do nosso Estado. Exatamente. E fica... A todos que veio nessa nova geração, inclusive eu, que vivi, fica parecendo que tudo começou com o João Jabu. Mas, na verdade, já existia antes. E o João Jabu, que ele deu coragem, deu impulso para que as coisas... Sim, assim como a Umbanda. A Umbanda dentro do Estado de Goiás foi bem representada no período de 70. Nós tínhamos aí muitas casas representando a Umbanda dentro do Estado de Goiás. Em sua maioria, também, com pessoas que eram de nação. Mas, tocavam a Umbanda como uma forma de se manterem ali seguras diante do culto. Porque aí, era uma ação menos repressora com a Umbanda. e algumas pessoas se denominavam kardecistas da mesma forma. Então, assim, existem muitas formas que fez com que o candomblé ficasse escondido no nosso Estado. Isso é muito difícil. É uma obrigação nossa refazer essa história. E estão trabalhando em cima? A todo tempo. Tá certo. É uma contribuição que eu me propus de fazer... Tem outros sacerdotes aqui que desempenharam também. nós aqui na região leste começamos a criação de um conselho de intelectuais exatamente para que essas pessoas mais antigas dentro da religiosidade afro-brasileira contribuam com informações que vão ajudar o Estado de Goiás nesse sentido. as informações depois vão estar disponíveis na página da federação. Qual é a página para se alguém quiser acompanhar seguir a federação? Nós vamos colocar abaixo do vídeo na descrição do vídeo para que todos possam ter acesso a essas informações. Então, aos poucos essas informações vão sendo colocadas dentro da página para que todos tenham acesso e para que todos que tenham curiosidade em pesquisar ou futuramente fazer seus trabalhos de TCC possam ter uma fonte ali segura com informações dados reais. Vai agregando e em breve essa história ela está montada. Sim, ela vai ser difundida. Muito obrigada pelo trabalho do senhor. Esse é o nosso primeiro tema no canal. Vão ser três temas. Quem gostou assistam os outros. assistam os outros.